Lembro dos Retromutantes Dos Protomutantes, dos Biomutantes cantados em momentos atrás Os quais ainda são a linha esperada, a conduta marcada Por atitudes de originalidade e paz Mas desta vez vou falar de homens que por caminhos diferentes daqueles Procuram também seus objetivos naturais Também não se estabeleceram, não aceitaram Não se encaixaram em perversas etiquetas sociais Todos anormais, todos desqualificados, castrados, desajustados Considerados um problema Eles têm uma sensibilidade aflorada Que os tolos não podem aceitar Porque estão todos fora do esquema Agora onde sou? Quem estou? Pra quem só passa pela vida isso pode até parecer brincadeira, mas não Como eles eu volto ao monte, volto à caverna Sinto o bicho que sou se contorcendo em minha veia Volto ao tudo para achar a resposta mais sensata A carne dos deuses em minha cara Simplesmente A carne dos deuses em minha cara Eu volto ao monte A carne dos deuses em minha cara Simplesmente A carne dos deuses em minha cara Eu volto ao monte E assim eles me mostraram Passe dos limites da sua casa, da sua turma Se comunique sem nenhum tipo de rótulo Supere seus limites Não se conforme com a informação Busque, atreva, ultrapasse os muros impostos Atravese a linha do seu horizonte Eleve seu espírito como um flash Sem destino em todas as direções Supere seus limites de respiração De força, de bicho Como um macaco nu que luta incondicionalmente pela vida Então sinta mais Abraça cada sentimento, seja ele qual for Como se abraça quem se ama E quando precisar chore Onde estiver chore E um dia dance Um dia dance do jeito que você quiser Sem dúvida as pessoas que dançam com verdade São pessoas muito mais felizes E por mais louco que possa parecer Não me ouça Pois posso ser apenas mais um tijolo Daquele muro que você quer Passar, simplesmente passar Passar, simplesmente passar Simplesmente Agato dos deuses em minha cara Eu volto ao monte Eu volto ao monte Simplesmente Agato dos deuses em minha cara Eu volto ao monte Eu volto ao monte Eu volto ao monte Simplesmente Simplesmente Agato dos deuses em minha cara Simplesmente Agato dos deuses em minha cara Eu volto ao monte Eu volto ao monte Eu volto ao monte Eu volto ao monte Eu volto ao monte